Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é domingo mesmo, estou gravando o vídeo agora mesmo para postar daqui a pouquinho porque não tive tempo de gravar durante a semana e eu quero mostrar umas novidades para vocês. Começando aqui por essa bacia, essa Cedeveria Roli, que coisa mais linda! Olha para isso gente, olha essa rosetinha, que perfeita! Comprei lá na Duda Plantas e esse vaso eu comprei em uma agropecuária, um vaso de barro também, bem bonito e torneado. Olha, que perfeitinhas, né? Oh, Mudeze, muito linda! Coloquei esse Sedum Ouro aí de forração, não consegui encher porque eu não tinha para encher, mas ele enche sozinho. Deixa eu mostrar aqui para vocês como está essa Sinocrassula Iannunensis. Olha gente, que perfeita! Coisa linda! Gente, quero responder também algumas perguntas. Muita gente me pergunta se a minha suculenta fica no tempo. Deixa eu erguer aqui. Tempo sem sombrite e sem cobertura, exceto essas aqui, do beiral da casa, tem o beiral da casa que impede da chuva, a não ser que venha chuva com vento. Aí molha, mas caso contrário não. Então, deixa eu continuar mostrando. Olha só que coisa linda como cresceu a minha cetosa diminuta. Olha só essas duas ali do meio que estão pequenininhas. Olha gente, essa calha argente aqui como está linda. Eu vou mostrar uma bacia de calha argente ali para vocês. E quando eu comprei estava igual essa. Aliás, essa aqui quando eu comprei estava igual aquelas que eu vou mostrar para vocês. E olha hoje como que ela está linda. Essas aqui são o Debe que eu comprei. Eu não tinha a Equeveria ou... Agora eu não sei. Preciso pesquisar se é Equeveria ou se é Deveria. Não sei. Equeveria eu acho, né? Eu não tinha ainda. Comprei lá na Duda só 4 reais cada uma. Esse cacto, gente... Esse cacto eu estava namorando ele fazia muito tempo já numa agropecuária. Olha só, gente, que lindo. Ele foi 60 reais, mas... Ai, gente, ele é muito lindo. Um cacto azul. Ali, essas pruínas ali já tinham sido tiradas de certo. Muita gente metendo o dedo lá, né? O povo sem noção fica metendo o dedo. Aí coloquei as Debe aqui junto. Esse vaso eu comprei também lá nessa agropecuária. Agora deixa eu mostrar ali pra vocês. Olha que lindo, gente, que tá as perles. Deixa eu mostrar ali pra vocês a bacia que eu fiz da Equeveria e Cali Argente. Olha como que ela vem. Aquela que eu mostrei lá pra vocês veio dessa forma, ó. Com a pruína quase toda tirada. As pessoas ficam botando o dedo, né? Mas logo ela cresce e vem tudo perfeitinha. Aí eu fiz uma... Essa bacia aí só dessa Cali Argente. Deixa eu só mostrar pra vocês aqui como que tá a minha Equeveria Croma. Quem lembra aí, quem me segue, lembra o tamanhico que era. Só essa aqui que quis ficar bebê, ó. Amo a ideia de coisinha. Olha só. Esse ali não quis crescer. Cresceu muito pouquinho. Olha a minha Equeveria Gila, que linda. Mas essas aqui, ó, se mandaram. Gente, choveu mais de uma semana aqui. Mas olha, as coisinhas ficaram tão lindas. Elas amaram tanto. Eu tava todo dia de olho, né? Algumas eu tirei, claro, com medo, né? Olha só. Eu não sei que planta é essa aqui, ó. Mas acho que é uma crássula, né? Mas eu não sei. É parecida com a crássula... É... Melhor esqueci também o nome da outra crássula. Mas eu acho que é um tipo de crássula. Essa bacia aqui tá um escândalo, né? Fala sério. Então vamos lá e vou mostrar pra vocês ali mais... Mais umas coisitas. Ah, gente, também me perguntam muito quanto tempo eu levo pra molhar as plantas. Varia muito, varia muito do clima, varia muito do tamanho de vaso. Então a gente tem que observar. Por exemplo, esses vasos pequenininhos aqui, ó, eu rego com mais frequência. Por exemplo, no verão, no verão mesmo, dias de sol, eu rego todos os dias. Todas. Porque o sol tem sido de rachar, né? Eu acho que eu não mostrei pra vocês essa xícara ainda, né? E tem mais duas que eu vou mostrar ali, bem bonitona. Que eu comprei... Esses aqui eu comprei lá na Duda. As plantas não. As plantas eu já tinha essa... Calanchois sincepala. Coloquei aí. Tá meio queimadinha. Calanchois sincepala. Olha a minha Raybon. Tá ficando bem bonita. Ela tava bem desidratada. As folhinhas continuam de baixo, mas as novas estão vindo bonitas. E olha essa Morning Light, gente. Que que é isso? Que coisa mais linda que tá essa Equeveria Morning Light. É, ela ficou gigante. Ela ficou gigante. Coisa linda. Ah, esse ali eu mudei, ó. Essa... Orelha de xireque. Coloquei ele nesse vazinho. Um vazinho só pra ela. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha, gente, que linda. É, eu comprei lá na Duda. Essa planta. A Duda disse que é uma híbrida da mandala. Mas não tá muito parecida com a mandala, né? É, não sei. Ah, mas é muito linda. Linda, 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 linda. A minha Calanchoio Miles vai dar flor. Tá com o caixão, ó. E agora? Vamos lá. Ah, deixa eu mostrar umas florzinhas aqui, ó. Ó, as caixão aqui tá abrindo florzinha. Agora eu vou mostrar também aqui pra vocês. Olha a minha Cante. Eita, que tá aqui debaixo do vaso da columeia peixinha e fica caindo essas folhinhas ali, ó. E eu tenho medo de tirar e estragar a planta. Tá bonitona, gente. A Cante gosta de bastante água. No começo eu aguava pouco. Eu tinha medo, né? E as folhas secavam muito. Depois que eu comecei a aguar bastante, continua secando porque é uma característica da Cante começar a secar as folhas de baixo. Mas, aliás, todas as equiférias, né? Quase todas. Mas diminuiu bastante. Dá licença, cachorrinho. Dá licença, meus cachorrinhos. Olha só. Tudo no meu pé, os dois. Eu quero mostrar aqui pra vocês essas duas xícaras. Olha só. Essa aqui eu pintei. O desenho dela é diferente. É diferente o desenho uma da outra. Essa aqui eu pintei. Fiz essas pinturas aí. Confesso que depois me arrependi. Ficou bonito, mas preferia ter deixado assim, ó. Aí depois eu fui lá e comprei essa outra xícara lá na Duda. As duas eu comprei. E essa aqui é uma equiféria multicaules. Também comprei lá na Duda. Ela tá toda branquinha, assim, ó, do sulfato de cobre que eu passei, tá? E aqui eu comprei de novo. Ah, deixa eu tirar esse galho aqui. Ah, Kispat Beauty. Comprei cinco mudas. Coloquei também o sedum ouro, que não tá ouro, tá verde. Fiz ele de forração, pra não ficar terra exposta, né? E plantei elas aí nessa xícara. Ficou lindo, né? Eu ia pôr pedrinha branca, mas daí a Kispat Beauty já é branquinha. E ia desaparecer e ia ficar meio sem graça. Aí eu resolvi pôr esse sedum aí. E ficou bem bonito. Até tá bonito que ele tá verde, porque também fica bonito. Destaca com a equiféria branquinha, né? Imagina quando crescer essas equiféria aí. Que lindo que vai ficar essa xícara. Eu trago pra vocês. E a Multicaules, eu também não tinha ainda. Então, é isso, meus queridos. Antes que fique um vídeo muito longo, eram essas novidades. Ah, deixa eu só mostrar pra vocês uma orquídea que tá abrindo. Olha, gente. Que linda. Isso aqui tá uma bagunça. Esse aqui eu vou mexer, eu vou mudar. Tá muito feio esse vaso ali, eu vou mudar. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. O que que tá abrindo aqui, ó. Olha só. Minha simbídia. Deu uma haste floral. Pronto. Então, obrigada a todos vocês que ficaram comigo até aqui. Dá um oi, Tobi. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.